Mas antes, vamos começar o programa Dando Risada. É hora de Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa tarde! Boa tarde! Começou Você Não Pode Morrer Sem Saber. Com muita coisa legal, cultura, informação e coisa inútil também, porque a vida é feita de coisas inúteis também. E vamos dar risada, né? Porque pagar conta a gente já sabe. Vou só arrumar seu sutiã aqui. Pode arrumar, obrigada. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vamos lá. Você já ouviu falar na ilha de Hashima? Trata-se de uma ilha japonesa abandonada em 1974, mas já foi muito movimentada. Devido ao abandono, hoje a ilha é conhecida como Mal Assombrado. Tá! Meu braço, que tá em recuperação. Sempre esqueci. Você precisa trocar de lado. É, eu acho que nós vamos ter que trocar de lado. A ilha chama a atenção de turistas. Eu queria que você assustasse. Interessados na história do lugar. Uma lenda diz que espíritos perdidos residem ali. Visitantes relatam barulhos estranhos. Vai, vai, vai. Porque que o povo vai lá... Nossa, é no meio do nada mesmo, né? No meio do mar. Que esquisito. Vai saber se não foi. Parece cena de filme pós-apocalipse, sabe? Você acredita em espírito, assim? Eu acredito. Perdido nos lugares? Eu acredito. Vai, aqui na TV a gente vê um monte. É verdade. Aqui que tem gente circulando o tempo todo, a gente vê um monte de espírito. Imagina num lugar desse que não tem ninguém. Ou que vai ter morrido gente. Ai. Nossa, deve ser feio ficar lá sozinho, hein? Sim. Deve ser só ruína ao escombro. Eu senti isso naquele dia. Ai, rouba! Idiota. Me diz aí, Mira Frisal, qual a sua cor preferida? Azul. Azul? É isso aí. Da cor do seu... Olho. Isso. No olho não é azul. Uma artista plástica chamada Elizabeth, de 75 anos, ficou famosa na internet após mostrar o seu modo de vestir. Há cerca de 20 anos, ela simplesmente só usa roupas em tons esverdeados. Ela deve ser palmeirense. A casa também é uma atração à parte. Claro, tudo na cor verde, né gente? Até o cabelo dela é verde. Vamos conferir? Ai, que fofinha! Não gostei. Não? Não. Ai, eu adorei. Outra vez que a gente gravou eu falei que eu gostei? Não sei. Não lembro. Mas eu gostei. Eu não. Ai, que fofinha. Medo. Olha. Medo? 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 Até os produtos dela do negócio de seleção verde. É um gnomo, gente. Até os produtos... Tá vendo os produtos da prateleira? Tudo. Ó, olha aqui no cantinho. Ai, que bonitinho. Não, não é. Não é. É, sim, é legal. Mas olha que ela não enjoa. Olha aqui! Olha! Eu estou de Margaret hoje. Margaret? Elizabeth. Elizabeth hoje. Na Turquia, distrito de Sankaya, uma biblioteca pública, merece ser conhecida e reconhecida internacionalmente. Trata-se de uma biblioteca criada por coletores de lixo. Todos os livros foram encontrados no lixo. O local tem mais de 6 mil livros de todos os gêneros e o projeto também encaminha livros para escolas, programas educacionais e prisões. Olha que legal, que iniciativa bacana. Mais de 6 mil. Imagina o tanto de livros que esse povo não encontra no lixo. Você joga livro fora? Não. No lixo? Não. Eu também não. Não. Eu dou. Eu dou para alguma biblioteca ou passo para algum amigo que não leu o livro e falo para ele passar para o próprio senhor. A prefeitura de Onomite, a Celina está com uma coisa oriental hoje, né? Ela joga no Google, notícias orientais, aí ela pega e ela doa. Pega só, isso. A prefeitura de Onomite, cidade japonesa, decidiu publicar um material orientando as mulheres grávidas a não irritar os maridos. Ah, era o que falsava o patriarcado. Ô, meu pai. Acredite. Entre as orientações, o material dizia para a esposa fazer massagem no marido, preparar almoço todos os dias e cumprimentar o amado com um sorriso no rosto. Após reclamações, o material foi recolhido e o prefeito pediu desculpas. Mas óbvio, a mulher já está grávida, está com os hormônios tudo lá no talo e ainda tem que servir macho. Sim, a mulher grávida que merecia ser recebida com um sorriso, massagem no pé e tudo. Nós merecemos. Ai, mas que idiota. O que que ele... Machismo, isso é machismo. Sabe? Nossa, que nervoso. Você gosta de aranhas? Já pensou em comer um tempurá de tarântula? Um chefe americano tem chamado a atenção ensinando a fazer pratos exóticos. Você falou que você comia. Os ingredientes usados são insetos, vermes e outros bichos nada comuns na culinária. Entre as receitas, destaque para o tempurá de tarântula. Você provaria este prato, Rodrigo? Ah, sim. Olhando assim como comeria. Olha lá, a crocância da perninha. Comeria? É, suave. Parece um anel de cebola. Parece, parece uma onion rings. Isso. Uma onion rings. Imagina eles empanando a tarântula. Ai, não, aí me dá um pouco de aflição. Ai, o pelinho! É, tarântula tem um pelo. Mas será que eles vão, tipo, depilar? Uma tarântula? É. E eu depilo. As tarântulas. Chega? Isso, chega. Nosso Você Não Pode Morrer Sem Saber de hoje termina por aqui. Beijo. Beijo. Até quarta-feira que vem. Tchau. Ah, quarta não, quinta, desculpa. Me errei. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto